Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada deixe seu likezinho, seu joinha aqui, você está procurando conteúdo do Warframe no Google ou no YouTube, achou meu canal, rapaz, se inscreve no canal ali, tem vídeo todo dia, a gente está aqui numa sessão chamada Baby Frame, é uma série de vídeos dedicado para iniciantes, então se você quer aprender a jogar Warframe, gente, vai no capítulo 1 ali, dessa série, estamos na 65, capítulo 65, desde o comecinho, mostrando, explicando para o pessoal, tá? Então é o seguinte, ou a gente vai ensinar com a farmácia aqui, ó, Nyx, a bichinha é forte, tá? Então vamos formar as partes, tá? Então é o seguinte, a Nyx, tá? Como alguns outros do Warframe, você pode fazer o seguinte, você vai vir aqui, gente, no mercado, tá? Vamos lá, pegar aqui, ó, mercado, e vamos escrever Nyx, tá? Nyx, tá aqui, ó, outra coisa bacana aqui, hein, Nyx, beleza? A Nyx, rapaz, tem a Nyx mortal, tem uma build minha, que vocês vão, eu vou fazer essa build pra cá também, pra conta normal, tá? Então assim, ó, tá custando aqui, ó, 30, 25 mil, 25 mil crédito, tá? Vamos comprar aqui, ó, só pra ter mais um aqui, tá? Aí você compra aqui, essa parte do diagrama, né, que é o BP que a gente fala, e vou mostrar agora onde dropar os restos das partes, tá? Vai ser um vídeo até que rápido, gente, esse aqui vai ser um vídeo daquele que você fala, Poxa, é, eu fiz um vídeo rapidinho, fez, que é o seguinte, ó, você pode nem tá com o Warframe muito forte, tá? Vai ter um alerta aqui, ó, tá vendo esse alertinho aqui, ó? Você vai procurar o alerta chamado, ó, aqui, ó, manifestação pro raid, tá? Nem sempre ele aparece, gente, mas assim, ele, eu acho que ele vem hora em hora, tá? Mas é algo, é até tranquilo, tá? Você vai clicar nele aqui, ó, tá? Vamos fazer aqui, ó, suporte, assassinato, tá vendo? Ali você ganhar uma massa multagênica ou outra coisa, vai aparecer. Você põe assassinato lá, tá? E vou lá, é uma missão bem simples, você vai, mata alguns, alguns mobzinhos lá, mata ele, no final ele tem a chance. Se eu não me engano, acho que a parte mais difícil de cair dele é o chassis, porque eu devo ter feito isso aqui, acho que umas, umas seis vezes, acho que eu fiz, mais ou menos. Eu faço uma vez aqui, eu faço igual aquele que eu mostrei pra você, eu faço a contagem de quantos partes eu peguei, a gente vai ter uma ideia, né, de quantos eu fiz aqui, ó, tá? Vou pular essa introduçãozinha aqui, tá? Vou tentar, realmente, tudo na frente. Eu quero mostrar lá, vou matar o bicho, se não os caras vão correr lá na frente e não deixa eu matar nada. Vai sair matando tudo aqui, tá? Elevador, não é pra elevador, mas é pro baixo. Vamos ver se eu consigo chegar lá antes do pular uma cerca aqui. Ó, tá vendo, ó, esse pro, como é, pro raid? Parece pro, é pro raid, né? Vai pra lá, né, se eu passar, tá? Tô com minha celteirinha aqui, Blaster Mega Weeper, né? Ainda não tá, assim, muito perfeita, gente, porque tem umas coisas que ela precisaria, né, mas é que vem pra hoje. Ó lá, tá lá o bichinho ali, cadê ele? Cadê o peste? Cadê ele? Ah, não, não cheguei ainda? Cadê tu, filho? Oxe, ó, esse bichinho aqui, ó. Ah, eu quero deixar de me matar, eu mato. É pra eu matar e fazer o vídeo, peste. Deixa eu gravar, o que você vai fazer aqui. Ahn, xerido, maldeito, vai daqui, vai aqui, eu vou matar meu vídeo. Bom, vocês viram que eu matava, eu ia mostrar pra eles o bicho, né, mas... Hum, você vê, tem três pessoas aqui, ó, né, comigo, né? Esqueci de deixar de se jogar solo. Ahn, é que vai ser tão rápido. Mestre, merece um repeteco, os cozinhas, né? Vamos lá. Depois matou ele. Não, a gente nem precisa, né, gente? Não, vai ficar... Vou deixar esse vídeo um vídeo um pouco mais curto. Vai lá, abre a porta aí, meus escravos. Ahn, vamos lá, maldeito. Eu vou matar meu bicho, eu vou matar, eu vou te deixar solo. Você pode estar vindo aqui, gente. Nossa, eu caí aqui? Ahn, no limbo. Vamos lá. Aí você... Não, de novo não, né? Ué. É por cima? Ah, pelo buraco ali, ó. Aqui? É por aqui, não é? É por aqui, ó. Pegadinho do malandro. Tem a passagem no cano aqui, ó. Você jogou cheio das 9 horas, né? Você fala, ué, mas vamos passar ali. Então assim, o chassis... Tem outro buraco ali. Entra no cano, sai do cano. Eita, esse bicho aqui. E o chassis é o mais difícil. Porque eu peguei o meu visor, o sistema. Acho que foi tudo da hora que eu peguei lá. Vamos lá. Vai pra lá. Ah, eu vou até mostrar pra vocês o quanto gasta, né? Vou só mais um caminho, velho. Vem aí, filho. Vem. Go, 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 go. Você atrapalou meu vídeo, né? Porque eu ia mostrar matando, mas não deu tempo. Bom. Veio aqui. Acho que foi o que foi mais difícil. Tá vendo aqui, ó. Diagrama, chassis. Tá? Vamos ver assim. Quantas vezes eu fui preciso fazer. Pra tá... Aí vem ainda conseguindo um... Misericórdia da... É para as mãos aqui, tá, gente? Vai para as mãos. Ó, fica até o finalzinho aqui. Eu quero mostrar mais uma outra coisinha aqui pra vocês. Que eu acho que vai ser interessante, tá? Vem cá. É, fica até o final. Vamos lá. Quem quiser... Deixa eu sair daqui um pouquinho aqui, ó. Vai ser a... Como formar Nix mais uma diquinha. Mensagem. Outra mensagem? Outra mensagem é essa? Comunicação. Mensagem. Ah, tá. Uma mensagem oculta. Esse é o fim, o operador. Ah, tá. Puxa a cita, tal, 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 tal. Já tá fazendo. Não vou ler pra não atrapalhar o divertimento de vocês, tá? Bom, vamos aqui na Nix, né? Vamos na Nix. Nix, 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 Nix. 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 Tá aqui, ó. Né? Então, o que que ela vai usar? Tá vendo? Nada tão demais. O ferrite, nada demais. Aqui embaixo também... Plastídeo. Mais um pouquinho aqui, ó. Neurode, tá vendo? Vai gastar. E de resto, vamos construir aqui. E deixar o tempo passar, né? Não vai fazer igual eu fiz no outro vídeo anterior, que eu tive gravado a miragem. E eu tive que... Puxa, agora uma coisa... Eu tenho 70 e uma platina. Eu preciso gastar com espaço aqui. Deixa eu ver como eu tô de espaço. Equipamentos. Ó. PTSC. Equipamentos. Inventário. Tá aqui, gente, ó. Warframes. Eu tenho três... Três espaços. Eu tenho a Nix. Uma miragem pra fazer. Vixe, eu vou comprar mais um espaço aqui. Tá. Vou comprar mais um espaço aqui. Vou comprar mais um também. Eu preciso. O problema fundamental é... Ai, 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 ai. Não, eu vou guardar 58 platinas aqui. Depois eu vou vender mais. Porque assim, ó, gente. Sabe o que eu tenho aqui bastante, ó? Pra vender a nova. Então, eu tenho... Duas novas pra vender. Vou ter que formar mais coisas aqui, ó. Tá? Daqui, mais ou menos, 150 platinas, mais ou menos, tem aqui. Então, já dá pra... Mas, por enquanto, esses espaços que eu tenho aqui, ó. Os três aqui, ó. Opa. Deixa eu fechar aqui, ó. Já tem quatro espaços, né? Eu tenho a Mirage e a Nix. Aí tem que formar mais alguns personagens aqui. Ush, já tô começando a ficar. Na verdade, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. Mais espaço de Wafel. Não preciso. Não vai dar pelo que eu tô imaginando de comprar outras coisas lá, tá? Vamos lá ver aqui, ó. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens, tá? E eu tenho que ainda buildar o Necros. A Trinid, tá vendo? Opa. Eu vou comprar isso aqui. Beleza? Seguinte. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Quem tá fazendo lá na patinha, né? Sindicato, vamos lá. Aqui vai ser um bônus. Mais bônus, tá? Então, a partir daqui, quem entra no vídeo da Nix, pra saber onde dropa, é aqui. Daqui pra cá, é pra quem realmente tá acompanhando todos os baby frames. Que eu vou falar um pouquinho sobre aqui, sobre o sindicato, o que eu tô fazendo, tá? Então, vamos lá. Beleza? Show? Ficou aqui? Até que deixa o likezinho, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos lá. Pra mostrar o que eu estou fazendo com a Sarin. Tô aproveitando. A gente tem aqui também insetos, tá? Então, tá tudo upado, né? Então, mais um dia. Mais um dia, né? Poxa, mais um dia ainda? Vai dar... Nossa. Um dia, que veracinho, mas tudo bem, tá? Então, mais um dia aqui, eu vou estar no level 5, setos. Beleza? Aqui, em Fortuna, já tá no máximo. Level 5, certo? E eu tô upando a patinha, ó. Então, a patinha hoje, eu também vou estar subindo level, tá? Então, eu vou visitar a patinha aqui, tá? Você pode apertar ESC, gente, ó. Você pode apertar ESC e vir aqui, ó. Clicar aqui. Em navegação, né? E clicar em Fortuna. Ou, tá? Ou eu posso vir aqui do lado, aqui, ó. Tá? Apertar o X. Vim aqui, ó. E vou direto nela, tá? Ó lá. Voxolites. Vou lá. E vou visitar Voxolites. O que eu quero que você acompanhe aqui? É uma maneira que eu quero mostrar pra vocês. Como está tendo um evento de Nightwave. Pra matar a Proftake, tá? Eu vou estar jogando... Vou com o Sani mesmo. Eu vou morrer algumas vezes, mas tudo bem, tá? Seguinte. Se eu apertar o ESC aqui, ó. Nightwave. Você vai ver que vai ter um evento aqui, ó. Deixa eu ver se foi isso aqui, ó. Bom amigo. Secundária. Se eu for pra cá? Ok, ó. Tá vendo? Eu já concluí, tá vendo? Mas tá nessa semana. Então, tem muita gente fazendo uma missão que é importante, gente. Ó. Que é o seguinte. Como eu tô na patinha aqui, ó. Vou apertar o 5 aqui. Deixa eu colocar a patinha, né? Reputação. Subir escalão. Tá vendo aqui? Eu já tenho, tá vendo? O sistema... Os toroides, certo? O sistema Atmo. E o sistema... E os créditos. Aonde eu tô pegando mais esses sistemas, tá? Não só o Atmo, como o outro também. Aqui, gente, ó. Deixa eu sair daqui, ó. Tem essa missão aqui, ó. Que é um pouquinho chata. Ó. Profit Intake, certo? E o... Olha só. Olha que interessante aqui, ó. Sistema Giromeg. Que eu uso pra subir no level 1. Eu tenho aqui o sistema Atmo. Certo? Que eu uso pra subir no level 2. E tem o sistema Repeller, tá vendo? Que eu uso pra subir no level 3. Então, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô fazendo bastante essa missão, né? Então, assim. O que ela vai dropar também? Ah, e um detalhe, gente. O que ela vai dropar que vocês também vão precisar. Então, fica o bônus aqui. Eu vou pôr no descritivo assim, Nyx, né? Eu tô dropando Nyx, mais... Mais... Toróide. Deixa eu pegar o nome do Toróide aqui. Que nem eu sempre lembro, né? Que aí você vai aprender a formar Toróide aqui, gente. Esse Toróide. Mas não gaste Toróide, gente. Tá vendo aqui, ó. Toróide Krisma, tá? Eu acho que você precisa de 4. Tá? Eu não sei se é 4 ou 5, tá? Mas eu vou mostrar aqui como farmar isso aqui, tá? Pra upar, eu tô usando esse aqui, ó. Que tá mais fácil pra eu dropar isso aqui. Tá? Até fiz um vídeo anterior sobre isso aqui, tá? É isso que eu tô gastando pra subir reputação. Não esse outro... Esse aqui é difícil de pegar. Esse é mais chatinho de pegar. Esse aqui também mais chato, tá? Então, o mais fácil que eu encontrei foi esse aqui. Tá? Depois, com o tempo, esse vai ser mais fácil. Mas calma, calma. Tá, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Será que eu vou com a... Hum... Não, eu vou lançarim. Que lá, eu vou ter mais utilidade usando lançarim. Vou apertar aqui, ó. Eu vou fazer essa missão várias vezes, tá? Essa missão. Tá aqui, ó. Beleza? Vou clicar aqui. Só que é o seguinte. Eu não tenho dano agora. Até teria, entendeu? Pra fazer com ela. Então, como tá tendo esse evento, tá? Então, o que você pode fazer? Se você tiver três amigos que sejam fortes, que possam te levar, tá? Ou você ficar... De fazer a SWAT. Eu aqui, ó. Eu tô indo na SWAT. Na coisa aleatória. A minha condição é o quê? E na bota das dos caras. Eu vou tentar fazer, né? Tentar achar um time aqui. E tentar dropar de acordo com se tiver um time lá, tá? Vamos ver se vai ter alguém lá. Se não tiver, eu vou dançar. E eu vou ficar enrolando um pouquinho lá, um pouquinho lá. Se aparecer alguém pra me ajudar. Ó. Já era pra ter alguém já lá, entendeu? Então ele tá carregando, ó. Agora não sei se eu saio. Se eu fico. Ó. Deu até um travado aqui, vamos ver. Vamos ver se vai mostrar aqui, ó. Ó, tá lá, ó. Eu vou ficar uns minutinhos aqui. Se ninguém vir, eu sair o extraio, tá? Porque ela é um pouquinho chata. Lembra que eu mostrei pra vocês, ó? Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? E eu vou ficar aqui enrolando. Mas é melhor eu se trair. Porque não mais que eu tô de sara, hein? É. Hum. Peraí, não tem ninguém pra me ajudar aqui, ó. E eu não tenho que matar ela agora, viu? Eu vou se trair. E vou voltar. Porque eu vou ter que esperar entrar alguém aqui. Porque essa hora aqui, daqui a pouco vai ter muito gringo. Tá? Vamos lá. Voltar de novo aqui. Porque vai ser mais fácil e mais rápido também. E talvez, o que eu vou fazer, eu vou trocar de personagem. Eu vou vir com... É que com a coçadinha eu vou morrer, mas eu vou conseguir pegar uns toroideszinhos essa, ó. Vamos sair daqui, ó. Vamos lá. Vou sair daqui. Vou apertar ESC. Viagem rápida. Vamos falar com a Little Duck. Mas não vou falar com ela. Vou falar aqui na mesa direto. Tá? Profitake. E vamos aqui, ó. Vamos começar. E esperar que apareça alguém aqui, ó. Final fase. Tá? Vamos lá apertar no portão. Eu vou dar uma enroladinha aqui. Eu quero ver se eu realmente... Ah, também não tem um detalhe, né? Eu acho que eu devo botar aqui. Apertar ESC. Opções. Jogabilidade. Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei na América do Norte e 400 de ping. Eu vou encontrar pelo menos algum player aqui. A garrafa da água faz barulho, mas... Vamos lá. Vamos ver se já tem gente ali. A ideia é que já tem um time já pra poder, ó. Tem bastante gente aqui, ó. Tá um pouco diferente, né? Tem os caras aqui que... Ah, é o Blaster. Vamos ver. Ah, gente. Um detalhe. Você quer saber quem são os caras? Você tem vendo que tem um... Olha lá. Esse pontinho branco aqui, ó. Você pega aqui, ó. E aperta o I, ó. Vamos ver, ó. Você consegue investigar o cara lá. Olha lá. Tá vendo? Vamos ver a estatística. Rapaz, mas ia 28, né? Olha quantas horas o cara tem. 2.100 horas. Tá vendo? Não tem nobizinho não. Esse aqui, ó. Ai, linda. Tudo bem. Luan no bom. Luan no bom. Vamos ver. Vou apertar o I de você também. Mas 17. Vamos ver a estatística do cara aqui, ó. Olha lá. Tá com 500 horas. Beleza? Aí você vai conhecer as pessoas, tá? Vamos lá. Vamos torcer que tem alguém já. Pra fazer com a gente. Tá? Se não, a gente faz só um tutorialzinho. Ah, já comprou o Prime and Reeper. Já tem um cara lá. Já tem gente lá. Quando tem gente. Você viu, né? Aí eu falo, como que é? Segue o fluxo. Segue o fluxo, meu amigo. A gente não tem dano. A gente faz que tem dano. Mas você vai ver que com a Sarinha eu vou ter mais... Eu vou matar muito bicho lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou leve o 27 e ele leve o 27. Ah, então eu aqui. Um pobre numezinho. Level 20. Level 10. Cadê eu olhar assim, ó? O que esse cara, level 10, tá fazendo aqui? Ah, eu tô seguindo o fluxo. Não é nada. Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui. O que é o seguinte? Deixa eu fazer aqui. Qual que é o esqueminha? Vou usar Sarinha pra matar os bichos, tá? Matar. O bicho pegou. E eu perto o Belteno. Entendeu? E perto o Contra. Fica aqui, ó. Jogo o veneninho ali, ó. Faço a minha parte. Sobreviver. Entendeu? Porque vai ter muito bicho aqui, ó. E aí eu vou destruir essas torrezinhas pra não tiver bicho, ó. Tá vendo? E vou tá... É, a bichinha é brava aqui, ó. E vou deixar que eles, né? Já ensinei como matar. Vou deixar que eles façam a parte do jogo, né? Que é assim. Cada um tem que fazer a sua parte. Minha parte é o quê? Ajudar. Vou matar os bichos que puder. Vou matar aquelas torrezinhas, tá vendo? Pra dar uma ajuda pra eles. E usar Tenno. Pra não... Olha, aquele míssil pra dar na minha cabeça. Rápido, hein? Tá? Vamos lá de novo. Vamos morrer. Vamos morrer, vai do que? Eu levanto de novo. Tá. Vamos lá levar. Levantar. Tá quase morrendo já. Uma parte dela já. E assim, como eu tô... Tô com... Opa. Aí depois, gente. Vou ensinar vocês a fazerem... Trio. Mas calma. Deixa... Deixa ficar tudo certinho lá. Eu tô fazendo já com o pessoal, entendeu? Mas deixa eu ficar... Vou apertar o 2 aqui pra não morrer, né? Tem que levar aqui pra gente fazer o papel dela. Pra gente não, né? Sali. Olha só como tá aqui. Tem que levar até essa aqui, ó. Ah, também dropa o toroide vega aqui, gente. Deixa eu parar aqui lá. Mata o bicho aqui. Tô vendo se vai procurar alguma coisa de legal, né? Eu tô sem o meu seguidor, chamou eu? Ó. O bicho tá doido ali. E aqui, assim... Opa. Como tem uns caras velhos mais de 27, os caras já tão fortes, já. Então os caras praticamente vão ficar... Carrega eu aí. Por favor. Opa, tem aqui uma... Deixa eu pegar essa aqui, romana. Ó. Eles já tão fazendo já... Eu vou isso aqui do lado. Eu quero pegar o trocado de munição. Aqui, ó. Isso aqui é muito... Ó. Celtrinha, metendo bala. Quem tem... Quem tem, tem medo, né? Então... Ó. Ó, agora ali, eu vou ajudar também eles lá. Mas tá longe, né? Porque eu não tenho... A cara já foi lá. Vou ficar matando bichinha. Já tô quase derrubando já. Opa. Me tomei uma plapada, mas eu virei teno. O segredo é esse. É virar teno, gente. O segredo é virar... Pertal 5. Pertal 5. Que não tá funcionando. Agora veio... Nossa, tá muito lagado o jogo. É, pros caras tão matando mais rápido. Mas tudo bem. Aí, gente. Mata rápido aí. Pô. Ixi. 5, 5, 5. Vai virar teno. Vira teno. Vira teno, por favor. Que não tá indo. É lag, será? Deve ser, né? Não tô conseguindo dar tiro. É, é horrível. Ó, não tô conseguindo atirar. Por que isso que é ruim de usar o T2 primeiro ali? Que lagotudo aqui. Não consigo... Tô imune, né? Ó. Não, olha. Não tô... Não tô conseguindo usar o T2. Não tô parado aqui. Vou ficar brincando de pular. Ok. Aperta o 5. Deixa eu ver se eu apertar o... Ó lá. Consegui entrar na swing. Vou apertar o E. Vamos ver se vai desbugar. Não desbugar. Não desbugar. Vamos lá. Vou ficar viajando aqui. Mais isso aqui. 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. E aí, morri. Ai, desgraça. Ai, filha. Não sei nem viver. É, me revive não. Tô morrendo. Aí. Tá. Meu, o jogo tá muito lagado. Aqui, olha. Agora saiu. Pronto. É o jogo. Nossa. Rapaz, tá uma lagaceira. Porque, assim, tá do lado aqui, ó. Era lag mesmo, gente. Tipo, aperto o 5 aqui. Não era pra tá assim, né? Eu só jogo um veneno em alguém aí. Ajudar o pessoal. Porque eles estão apanhando. Aí. Nossa Senhora. Pronto. Acho que agora eu consigo revivir. Fica mais fácil. Vamos lá. Aí. O jogo matando. Já tava muito lag, gente. Muito, muito, muito. Não é pouco, não. Tá. O jogo tá apertando as coisas. Tão demorando. Mas. Pé, o sofrimento. É um cara aleatório, né? É, porque os caras não tão tão bons assim, viu? Deixa eu apertar aqui o meu dena. Vou dar aqui, ó. Opa, esse Flipchamber, ó. Legal lindamente esse mod aí, viu? Os caras tão apanhando, hein? Ó lá, temos o quê? Derrote, eu profitei. Vamos lá, filho. Não sei se pode fazer melhor. Mas se é alta, gente. Agora, vamos lá. Tudo bem, né? Que eu sou uma sarinha em level 10. Mas eu também ajudo um pouquinho, ó. Eu mato os bichos aqui, ó. Pego os mods. Fiz a pena que eu tava morrendo. Vamos salvar o cachorro dele aqui, ó. Tá mais cuidado pro cachorro que... Vamos lá. Fica aqui em cima, que aí sai metendo bala em tudo aqui, ó. 5. Vamos ficar tão meio devagar. Não sei se é causa do lag. Mas a gente é brasileiro. A gente vai ficar aqui, gente. Vamos matar esse aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente ajudar ali. Tem muito bicho nesse mod, hein? Rapaz, parece que é a segunda guerra mundial esse aqui. Né? Rapaz. Opa. Tirar o Sink, senão eu vou morrer. Vou sentir o meu couro fritando. É que tá zoado, gente, o jogo, viu? Mas a gente fica aqui. O importante é o final. Vamos apertar o Sink, pra ficar vivo de novo. Eu não sei se esses caras tão parados. Tô olhando pra morte de bezerra. Ah, ó vocês. Rapaz, o bichinho é brabo, hein? Né? Tô quase perando a morte ali, né? Ó, nem sei lá o que tá acontecendo nesse jogo. Tô ficando aqui. Minha parte tá fazendo. Ali. Opa da pedra. Esse cara não tá valendo nada, ó. Vamos ver, gente. Vamos lá, atirar lá. Opa, 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 opa. Morre não. Desce. Tá mais seguro foi uma chutela. Só que eu vou fazer. Escondidinho aqui. Vai do pé dela. Nem tá me vendo. Opa, me viu. Sai. Aqui. E aí, gente? Vocês vão ficar aí? Tá difícil, hein? Nossa, que piaba também. Eu tô achando que esses caras tão me trolando. Nossa, eu fiquei com 50 de vida. O que tá me salvando a pele aqui é o... É o... Olha, eu quero pegar um pouco de mana. E aí? Vocês vão matar a bichinha. Ó, eu preciso pegar essas mana aqui. Tá vendo? Vou pegar essa aqui pra poder pegar outra aqui. Pra apertar o 2. Aí. Mais o 2 de novo. Ai! Negócio. Caramba, você viu o bichinho? Ela leva dano. Ele dá tiro. Vamos pra cá. Pegar aquela mana também. Pra pegar o 2 de novo. Que eu tenho pra hoje. Sai, sai, sai. Puta. É raio, hein? Deixa eu jogar esse cara aqui. Meu, os caras não tão fracos, hein? Aí. Olha lá. A bichinha pega lá. Ficou da mana. Aí. Aí. Eles estão enrolando. Não dá pra perceber que eles estão enrolando. Eles estão enrolando. Nossa, o raio que a bichinha solta. E aí? Vocês vão matar. Vocês vão enrolar. Vocês vão enrolar rápido a bichinha, se eles fizeram. Sabia? Eu tô achando que eles estão... Ó, a cosquisa é o tu, tá? Ó. Passei, você é de mim. Ó lá. Ha, ha. Não, a gente fica aqui, ó. E aí? Como tá de dano, ó. Os caras poderiam ajudar ali, né? Não, a gente vai ficar aqui. Até vocês matarem o bicho. Eu não posso matar, porque eu até poderia, mas... Ó, o recorto... Ai, meu Deus do céu. Também. Eu vou recolher o lixo. Tá recolhendo tudo o lixo aqui. Eu sou o catador de lixo. Eu sou o catador de lixo. É o que dói, viu? Rapaz. Opa, tem que ir para a minha vida. Afeitar os 5. Afeitar os 4. Afeitar os 5 de novo. Vamos lá, estou tentando fazer a minha parte aqui, que é sobreviver, mas os caras não estão... Estão matando um bicho aí. Olha o bicho todo, veio um bicho super bravo, rapaz. Mais mana ali, vou atrás das mana. A mana que eu consigo... O que acontece? Eu estou com o Regenerate Multi, que é do sindicato da Salim, que eu consigo recuperar a minha vida. Agora eu vou destruir aquele outro negócio lá. Vamos lá. Eu vim aqui ajudar os caras. Está vendo? Não sou tão inude assim. Opa, está com o mixtil lá, vamos naquele outro lá. Nossa, tem um bicho brabo aqui, hein? Vamos X1 aqui. Não, estou brincando, estou brincando. Vai falar, peste. Rapaz, olha. Ixi, bicho nada bravo aqui, hein? Mas eu estou com a minha Azal. Eu consigo? Deixa eu ver com o todo Azal ali. Rapaz, o bicho nada aqui é forte, rapaz. Estou de olho a minha vida ali. Olha, X1, eu e os... As aranhas aqui. Eu vou ficar morrendo. Matei? Matei, rapaz. Aí, aranha. Vem poupar, maledita. Vamos lá. Ixi, veio outra aranha ali. Matei sozinha, mano. Foi. Espera aí. Espera aí. Olha essa aranha aqui. Ai. Tinha um toroid ali. Aí, outro toroidzinho. Um toroidzinho aqui que eu peguei. Beleza. Então, gente, está enrolado que é o seguinte. Os caras... Esse cara vai ser a 27. Era para estar matando esse aí muito mais rápido que isso aqui, viu? Tem uns caras que chega assim. Tem uns caras que trola. Não vou ajudar esse cara mais a 10. Vai, vai. Gente, fica aqui. Opa. Vai ficar do 5. Disturso isso aqui. Não sei o que esses caras estão querendo fazer. Vem rolando para matar o bicho. Gente, mais rápido isso aí. Bem mais rápido, viu? Eles estão querendo é... Troodar. Deixa lá. A gente fica assim, ó. Vamos ver se os caras vão me recuperar. Vamos ver se eles vão querer me recuperar. Vai, recuperou. Ainda não estão querendo me trollar, não. É que os caras estão ruim mesmo. Rapaz, gente. Era para vocês estarem matando esse bicho mais fácil. Que coisa. Esses caras estão muito zoados, gente. É que eu posso... Ó, como que se mata isso aqui? Usaria essa arma. Se eu posso usar essa arma aqui, eu não vou conseguir. Eu vou tomar só um tapa porque eu estou de... Ah... Ah, tá bom. Não sei se eu vou fazer. Já que eles vão querer matar. Vamos fazer isso. Ainda tem alguns mortos. Ficando o morto. Vou ficar... Vou ficar... Vou ficar... Vou ficar aqui assim, ó. Vou ficar aqui, ó. Não aperta assim como funciona? Oi, estou tomando um monte de raio demais. Cadê eles? Estão lá. Vou ficar aqui, ó. Vou esperar se eles matarem. Quero ver eu tomar um raio aqui, ó. Pronto. Vou me recuperar. Vamos lá. Se eles vão matar... Olha lá. Eu tentei fazer a minha parte. Ajudei. Aí os caras não estão querendo me matar. Eu vou usar de binóculo. Deixa eu ver se eu consigo ver um binóculo aqui, ó. Vou dar um tirinho. Ó. Vou matar um bicho ali. Vamos ver se eu vou matar um bicho aqui, ó. Morre. 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 Desgraça. Você não quis lá me ajudar. Então, deixa eu jogar uma praga maligna em Vutu. Mata não pra você ver, ó. Tá quase morrendo o Prof. Take. Vai lá. Vai lá. Vou dar um tirinho aqui, ó. Ó. Vou ajudar. Ó. Tá quase morrendo. Vai. Morreu de novo. Morre. Desgraça. Vai lá. Olha só. Olha, gente. É a maestria do cara. Maestria 27. Tá apanhando. Igual a uma... Tá apanhando. Igual a nenézinha ali. Ai, essa... Vamos ver o seu perfil dos caras. Estatística. 1.500 horas. Só ruxou, ó. Eu esse aqui, ó. Mostrar o perfil. Ruxou igual um doido esse aqui. Estatística também. Ah, a missão ganhou. Só agora eu vou lá. Também não. Vamos lá. Os caras que sentam se matando. Eles acharam que eu ia ficar lá morrendo e ia quitar. Ou quitar não. O cara escreveu Finale. Jesus. Também. Vamos lá. Tchau. Vou catar meus toroid aqui, rapaz. Que o steam aqui foi babraba. Errza. Né? Vou catar mais uma coisinha aqui. Sobrou. Ficou aqui uma flor da cera de itens. De pessoas. Rapaz, quando que... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Os satélites estão continuando a superchargar o orco. Esta raiva, pode ter que ser um pouco mais rápido. Detalhe, né? Você sabe que isso aqui vai explodir, né? Essa... Eu vou fazer o seguinte, rapaz. Eu vou rapar pra fora. Antes que a coisa... Corre, 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 corre. Ó. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai pra trás, vai, voa, voa, voa. 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 Vamos ver. 500 metros, 700 metros. 600. Ai, ai, ai. Não, vai mandar pra cara. Ufa, que sorte. Beleza, vamos lá. Pô, é o seguinte, gente. Vocês viram que foi um sofrimento danado. Porque o time aleatório não era um time bom. Os cara tá com maestria 27, teve todo esse tempo pra fazer isso daqui. Eu te falo, tá vendo? Como nem sempre a maestria diz que o cara é bom. Tá? Porque assim, era pros cara tá feito isso aqui muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas foi divertido. Vocês viram quanto foi penante, gente. Então é o seguinte. Vamos ver o que a gente dropou aqui. Deixa eu só finalizar aqui, ó. O que a gente pegou? Deixa eu pegar o P aqui, vai. Ahn... O toroide, tá vendo? Ahn... O toroide, tá vendo? Ahn... Pode falar aqui, ó. Essa foi... Bom que vocês vieram ver uma game play, entendeu? Essa foi legal. Olha lá. Um toroidezinha. Um toroide, né? Olha lá. Um... Vem uma relíquia radiante. Uma liga metálica. O toroide... É o que a gente queria. O toroide Crisma, tá? E de quebra ainda veio esse toroide aqui. Calda, tá? E mais uma dívida da família aqui. O cara escreveu assim. Jesus. Eu que digo Jesus. Mas se é 27. 27 e 20. Demorando assim, gente. Então é o seguinte. Você viu que ficou em 8 minutos. Esse aqui foi o bônus de sofrimento. Mas nem sempre a gente pega um pessoal bom. Tá bom, gente? Então deixa o likezinho e o joinha aí que... Ufa! Depois dessa aqui eu vou ter que tomar uma água na cozinha. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. Até amanhã. E deixa o seu like. Não esquece. Quem sabe se não der like aquilo vai cair, né? Falou. Falou, pessoal.